Como fazer macarrão carbonara Na frigideira fria começa fritando o bacon até ficar douradinho Ai Ferrari, você não vai usar guanciale? Não, o bacon terminou de fritar e deixa escorrer no papel toalha E de queijo vamos usar o parmesão Ferrari, o carbonara é feito com pecorino romano Se você tem pecorino na sua casa é só usar, eu não tenho, então para de mexer o saco Rala bastante queijo na parte mais fina do ralador Para 3 gemas da Clara, eu gosto de fazer com 3 gemas e o ovo inteiro Coloca o queijo no ovo, sal, pimenta o reino e mistura até formar essa pastinha Formou a pastinha reserva Agora numa panela bem grande, coloca bastante água e deixa ferver Coloca bastante sal, pega o espaguete, quebra no meio para irritar um italiano Mentira, não vou fazer isso não E sem fazer já teve esse karma instantâneo Usei o macarrão no tempo da embalagem E na hora de escorrer não joga a água do cozimento fora Coloca uma conchada na pastinha de ovo e mistura Aí agora na frigideira você coloca o macarrão, a misturinha e mais água do cozimento E agora não para de mexer para emocionar Quando você achar que está bom, coloca o beijo em prato Aí meus amigos, é só partir para o abraço E pensa numa delícia E se hoje eu vou te ensinar E aí E aí